Olá galera tudo bem com vocês pessoal eu estou aqui mais uma vez para poder estar mostrando para vocês aí um novo modo aí um novo jeito de armar aí o nosso laço de pé o qual você só vai precisar pessoal de um ganchinho como esse já vai ser um pouco mais diferente você só vai precisar de um ganchinho como esse e de um pedacinho de cavaco como esse aí o nosso foco aqui pessoal é passar a dica de sobrevivência para em acaso de necessidade ou de sobrevivência se a pessoa vir se encontrar perdido então o nosso foco aqui é desenvolver armadilha que seja mais fácil mais rápido da pessoa fazer para que a pessoa não venha consumir muita energia então já fiz um aqui eu já armei aqui para deixar para você ver aí e um trilheiro eu procurei um trilheiro aqui e já fiz ele para você está vendo aí olha aí pessoal isso aqui é um trilheiro de cat tour como vocês estão vendo eu não fiz esse laço pessoal para deixar armado aqui mas só para poder dar a dica para vocês aí olha aí o novo jeito de armar você vai enfiar o gancho de ponta cabeça que é os dois ganchos no chão com esse dispositivo zinho por de trás do gancho você vai abrir uma cova no meio da trilha como você está vendo aqui aberto e vai depositar no meio o nosso pedacinho de cavaco aí como vocês estão vendo aí ó a vara é a mesma é a vara de levante como você está vendo eu tô fazendo essa simulação zinho aqui com um cabinho de aço de bicicleta o laço de pele é bastante conhecida aí pessoal por todos mas sempre tem vários tipos vários modos da gente poder armar aí ó e com isso aqui você pode capturar uma paca você pode capturar um cat tour você pode capturar um quati você pode capturar qualquer tipo de animal aqui que você imaginar com esse tipo de laço aí agora lembrando pra você mais uma vez que nem eu nem você está autorizado a fazer isso só em acaso de necessidade ou de sobrevivência se não for não faça porque a lei do nosso país não permite e nós não estamos autorizados e como sempre se mais uma vez você gostou não esqueça de comentar não esqueça de dar teu like aquele que ainda não for inscrito no nosso canal esteja se inscrevendo para nos dar aquela forçona maravilhosa aí pessoal esse arreiro de cat tour aqui tá muito batido só que tem já um dia que eles bateram aqui e eles agora vão demorar de passar então vim para cima dessa trilha para poder aí tá fazendo a simulação para vocês aí de como você deve deve armar em a casa de necessidade ou de sobrevivência valeu pessoal aí ó lugar bastante bonito aqui ó lugar é jado para mim é um prazerzão de tá mais uma vez passando a dica de sobrevivência para vocês esse é rápido é fácil o máximo que você pode gastar e é dois minutos para botar um laço triste você ter o material todo em mão e eu quero estar fazendo agora pessoal quero dizer para vocês aí que eu quero estar fazendo agora o vídeo mais curto aí para poder tá ficando mais confortável aí para vocês assistir que é o vídeo longo demais acaba se tornando entediante tem muitas pessoas que não assiste esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e até o próximo se assim nosso bom deus nos permitir tchau pessoal fica na paz de deus